Música De cara nesse vídeo eu já quero te pedir o seu like, porque ó, vem comigo aqui. Eu estou de férias, eu estou na Bahia, mais especificamente em Arraial da Ajuda, e eu abri mão de estar fazendo um churrasquinho, na piscina, na praia, tomando uns bons drinks, pra poder gravar conteúdo pra vocês. Olha só que belo jornalista eu sou, não é mesmo? Um abraço aí pro meu chefe Clayton Souza também, parceirão, que tá vendo, né? Tá vendo que o conteúdo tá sendo produzido. Bom galera, eu não aguentei por quê? Na garagem da minha casa, da casa dos meus pais, na verdade, está estacionado este belo Suzuki Jiminy, na sua versão Desert. Vamos saber um pouquinho mais sobre ele agora. Vem comigo. Música Música Antes da gente começar a falar os detalhes desse modelo, você percebe que ele é um carro compacto, né? Ele tem 3 metros e 64 de comprimento, 1,60 de largura e 1,96 de altura. Apesar de parecer um carro bem pequenininho, ele tem a suspensão elevada nessa versão, e também a cesta ali em cima, que a gente já vai comentar, pode ocupar algum espaço aí na sua garagem. Porém, essa versão, ela já não é mais comercializada, como zero quilômetro, né? Foi trocada pelo Forrest, que também é uma outra versão, basicamente a mesma cara, só muda alguns detalhes estéticos. Vamos começar a falar deste querido modelo aqui. Querido sim, porque ele tá há mais de 20 anos no mercado, e chegou ao Brasil, fez muito sucesso na galera que queria entrar no mundo off-road de cabeça, afinal, ele é um carro muito valente. Todas as vezes que eu gravei uma pauta de off-road, de passeios off-road, que tem muito lá em Brasília, o Jimny sempre é um dos modelos mais elogiados, por conta do seu tamanho, né? Do seu entre-eixos curtinho, que ultrapassa, basicamente, qualquer obstáculo. E nessa versão aqui, ele fica ainda mais capaz. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos comentar sobre detalhes, né? Que o carro tem. Vamos começar pela dianteira. Aqui a gente tem toda uma parte na cor grafite, né? Que mescla muito bem com essa cor aqui, exclusiva da versão Desert, que é um beige, né? Que remete aí às areias do deserto. Então, interessante, porque ele tem essas barras de proteção, um para-choque também à frente, né? Para dar mais ainda esse aspecto agressivo, e também de proteção para o carro. A gente tem os faróis, esqueça, e que é light, laser, LED, nada. Isso aqui é raiz, tudo halógeno, na milha também, e lá nas lanternas, na parte de trás também. Nada em LED, ok? Poderia ser, poderia ser, iluminaria mais, gastaria menos. Porém, no Jiminy, isso não foi cogitado, eles queriam mesmo investir em outra coisa. Aqui em cima, uma entradinha de ar fake, mas que dá uma cara mais agressiva aqui para a parte do capô, isso é legal. Alguns detalhes de adesivo, 4x4 aqui na lateral, também da versão. Seguindo um pouquinho aqui para a lateral do carro, a gente já pode ver o snorkel, né? Que isso aqui aumenta bastante a capacidade de off-road, se você não sabe o que é isso. Isso aqui serve para você poder passar por áreas alagadas. A água vai basicamente aqui acima dos retrovisores, por conta desse equipamento aqui, então, você tem mais capacidade off-road. E outra parte que chama muita atenção nesse modelo está aqui, galera, que é o pneu, né? O pneu e as rodas, todo esse conjunto aqui, porque é de série, na versão Desert. Já esses pneus, 80% de uso aí no fora da estrada, né? É um pneu Pirelli Scorpion 215-75 e o aro, rodas 15 polegadas. Uma roda bonita, é um pneu que vai te ajudar muito se você quiser aproveitar esse aspecto off-road que o carro tem, porque no asfalto ele vai fazer muito barulho, vai segurar bastante o carro, mas no fora da estrada, por conta dessas ranhuras aqui grandes, o pneu vai ajudar demais. Beleza? Beleza, seguindo aqui para a lateral do carro, temos o retrovisor na cor cinza, aqui embaixo também um detalhe estético, né? Na cor cinza, maçanetas na cor preta e uma barra de proteção lateral aqui, que te ajuda não só a entrar no carro, né? Você pode pisar e subir como um estribo, mas também a proteger aqui a lateral do carro, porque ele é bem firme, é de ferro. Aqui temos também um local para você acessar a parte de cima do carro, né? Então, enfia o pé aqui e pode subir. E aqui a gente tem uma cesta, né? Que ajuda bastante, inclusive, quando eu vim para cá do aeroporto, jogamos a minha mala aqui em cima, porque o espaço no porta-malas não é muito grande. Então, isso aqui ajuda demais, principalmente nesse formato aqui de cesta. Seguindo mais um pouquinho aqui para trás, temos um adesivo bem legal, Desert, né? O nome da versão. E também os nomes aqui dos desertos e apontados no mapa Mundi, dos desertos mais difíceis aí, os mais pesados do mundo todo. Inclusive, a Suzuki afirma que esse Jimny aqui passa por qualquer um, Saara, Gibson, Atacama e Patagônia, qualquer um desses aí, ele passa tranquilo. Não sei, né? Não fui lá testar, duvido muito. Mas, quem sabe, né? Deserto é areia, então combina bastante. Se não der certo, ele para lá, vira um objeto de decoração do deserto. Seguindo agora aqui, meus amigos, para a traseira do carro. Uma traseira muito bonita, que orna, né? Parece bastante urgipinho por conta desse cara aqui. Temos o step, né? Na parte de fora do carro, eu acho isso muito estiloso. Dá mais carro off-road, deixa ele mais legal. Inclusive, protege, né? Se um carro for bater aqui na traseira do veículo, então, temos o step para fora. O mesmo pneu que vem de série, então, o Scorpion MTR 215, 75, como eu falei. Aro 15, as mesmas rodas. Então, muito bom, porque você não precisa usar aí um step que não é o do carro, né? Uma área em vidraçada muito grande, bem legal. Os limpadores estão escondidos aqui. Um limpador, na verdade, está escondido aqui atrás. As lanternas, como eu comentei, também halógenas, né? Nada em LED. Se você for ter esse carro, você vai ter que pegar uma fita métrica e medir bastante a sua garagem. Porque, além dele ser alto por conta da cesta, né? Dependendo ali do acesso. Se for um condomínio, um prédio, uma garagem de casa que seja mais pequenininha, vai ter que se preocupar por conta disso aqui, ó. Então, ela abre aqui por essa suspensão que tem aqui embaixo. E apenas uma porta, você precisa de um espaço muito grande para poder abrir ela completamente, né? Meu pai não precisa se preocupar com isso, porque ele tem bastante espaço na casa dele. Porém, isso é algo para você ficar ligado aí, para não ficar apertadinho e dificultar o acesso. Aqui nós temos um pequeniníssimo porta-malas. Apenas essa parte que vocês estão vendo aqui, que tem apenas 113 litros de capacidade. Puxando aqui essas duas alavanquinhas, você rebate os bancos e agora você tem 816 litros de capacidade. Muito espaço, pra caramba, para você colocar o que você quiser. Eu tenho saído com eles. Deixa eu puxar isso aqui. Eu tenho saído para ir ao mercado. Às vezes a gente vai na praia, vai em alguma loja, comprar alguma coisa. E isso aqui nunca enche. Então aquela comprinha do almoço, a comprinha do pão de amanhã, passei ali, comprei um papel higiênico, umas frutas. Você consegue guardar aqui sem problemas. Mas, é claro que é um porta-malas minúsculo. Você vai precisar, sim, de mais espaço. Como, por exemplo, eu fui ao aeroporto buscar eu e minha irmã. Já precisamos jogar as malas aqui para o compartimento de cima. Então, por isso que eu falei que isso aqui ajuda bastante. Uma coisa interessante é que se você rebater os bancos, você tem uma área de acesso bem grande. Então você consegue botar uma bike, prancha de surf tranquilamente, alguma móvel, uma caixa maior. Isso aqui, esse acesso é bem legal. Então, esse aqui é o nosso Suzuki Jiminy Desert na traseira. Vamos fechar aqui a porta. Aqui também tem uma luz de freio, que já é de série do carro. Então, hora da gente falar um pouquinho agora sobre quem vai sentado ali dentro. Tanto na parte do piloto, quanto de quem vai sentado aqui atrás. Mas é ali que o pessoal sofre. Vem comigo. Então, bora falar agora desse cara aqui por dentro, né, galera? De cara, você pode ver que a janela aqui, ó. Estou do lado de fora. Mas é uma área envidraçada muito grande. É. Eu acho que é interessante para quem vai sentado aí. Ter um ventinho, abrir bem, né? Uma área também de luz. Muito legal. Vamos entrar aqui no... No Jiminy. Posicionar e fechar a porta. Para a gente ter um pouco mais de... Nós dois aqui, esse tete a tete. Bom, galera. Luxo, conforto. Esqueça isso quando você está no Jiminy. Apesar de que os bancos são bem confortáveis. Nesse couro sintético, né? Fácil de limpar, fácil de lavar. Então, praia, areia. Toda vez que você entra, é só passar um paninho. Ele já está limpo. Ele tem os detalhes aqui de pneu, né? Centralizado. E também costurado aqui no... Atrás, aqui nas minhas costas. Desert, da versão. Então, tá ok, né? Um banquinho que condiz com a proposta do carro. Isso que a gente tem que analisar a proposta, né? Pô, mas eu queria um com massagem, com couro, com alcântara. Aí não, né, queridão? Aí não é o caso, né? Porém, não precisa ser mais tão raiz assim, né? A gente tem aqui, por exemplo, um volante que não tem absolutamente nenhum botão. Não tem borboletas atrás do volante também. Apenas a logo da Suzuki. E aqui, onde a gente coloca a mão, revestido de couro perfurado. Vou buscar a chave que está aqui no meu bolso. Pra gente poder ligar o modelo. Só um minutinho, tá? Que tá o gravador aqui, senão... Pronto, temos. A chave também, galera, ó. É uma chave que não é por presença. Não é uma chave que você... Ah, que linda essa chave, né? Não é canivete também. E você tem aqui dois botões pra trancar e pra abrir o carro. Então, eu vou colocar ela aqui. Pisar no freio. Pronto. Então, a gente tem aqui um cluster. Galera, deixa eu diminuir o volume. Ó, isso aqui já é uma coisa que eu não gosto. Porque é um volume que você tem que ficar... Eu sou a favor da rodelinha. Então, se você quer diminuir o volume, você gira rapidão. Se você quer aumentar, você aumenta rapidão. Daqui a pouco a gente fala sobre a multimídia. Vamos começar aqui com a parte do motorista. Aqui atrás a gente tem um cluster, as rotações por minuto do lado esquerdo. Centralizado, um computador de bordo digital. O que mostra líquido de arrefecimento, né? A temperatura. Mostra também o medidor de combustível. E a quilometragem. Esse carro do meu pai tá com 9.700 km. Meu pai andou pouco. O carro tá zero. E aqui, já no central, né? No console central, a gente tem as duas saídas de ar-condicionado. Uma tela de 7 polegadas. Com rádio, touchscreen, ok? E também você pode espelhar o seu celular. Seja iOS ou Apple. E um ar-condicionado que é manual, ok? Abaixo, aqui do ar-condicionado, a gente tem três botões. 2WD, 4WD e 4WD Low, né? Que é a reduzida. É pra você ativar o 4x4, o que você precisar, dependendo da sua situação. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também dirigindo o carro. Mas não temos aqui um segundo câmbio, off-road, nem nada. É tudo via botão, ok? E embaixo, uma saída 12V. Não temos USB, nem nada. Aqui fica o câmbio manual de cinco marchas. E também, dois porta-copos aqui na parte traseira. E um porta, vamos dizer, carteirinha aqui. Pra você colocar a sua carteira e não ficar com ela no bolso. Aqui em cima do porta-luvas, temos também mais um dispositivo. Com a logo, com a insignia Desert. E é isso, galera. Esse é o interior aqui na parte de dentro de quem vai no pilote do Suzuki Jiminy. Não temos nada mais pra falar sobre essa parte aqui. Mas tem uma parte que agora vocês vão ficar encabulados comigo. Eu quero que vocês entrem ali na parte de quem vai sentado atrás, ok? Vem comigo, que agora o perrengue é certo. Vamos falar agora de uma parte aqui, galera, que o pessoal vai usar bastante, que é a parte de trás, né? Se você não for um casal, se você tiver filhos. E eu acho que esse pessoal vai sofrer um pouquinho. Por quê? Aqui a gente tem o acesso, né? Como você pode ver, o Jiminy só tem duas portas. Então, pra acessar a parte de trás, a gente tem que puxar essa alavanquinha aqui. O banco automaticamente vem pra frente e aí você pode locomover ele aqui pra frente. Mas o perrengue vem agora. Eu não sou grande coisa. Tenho 1,67m de altura. Sempre gosto de falar isso pra você ter um parâmetro. Então, eu vou acessar aqui essa parte agora. Vou usar aqui o rack no teto e estou aqui posicionado. Pode chegar aqui meu cinegrafista, que nada mais é do que o dono do carro. Estou aqui e vou puxar pra posição original do carro. Bom, meus amigos, você está me vendo aqui agora nessa outra câmera e já percebe a dificuldade, né? Estou vindo aqui atrás do banco do motorista, porque esse banco aqui está ajustado pro meu pai, né? Que é um pouquinho maior que eu. Tenho 1,77m por aí, 1,75m. É isso, pai? Dois. 1,72m? Beleza. Já sei quem puxei, né? Então, ó. Estou aqui na parte de trás do carro. Não tenho muito espaço, né, galera, pro joelho, como você pode ver. Esse carro tem um entre-eixos de 2 metros e 25. Então, é um entre-eixos muito bom pra capacidade off-road, pra estacionar na cidade, mas, pros ocupantes que vão aqui atrás, não é muito bom, porque você realmente vai apertado. Não adianta a gente mentir, eu não sou um padrão, né? O padrão é maior que eu. Então, espaço pra cabeça. Pelo formato dos jips, né? Normalmente você tem bastante espaço e isso aqui não vai ser problema. E sim, acomodar aqui os joelhos. Então, dois adultos, dois caras maiores do que eu, já vão sentir falta de espaço, sim. Aqui na lateral a gente tem, que eu achei até interessante, um apoio-abraço com um porta-copos dos dois lados. Então, a gente tem um porta-copos aqui e também aqui na esquerda. E cinto de três pontos pros dois ocupantes. Então, eu puxo aqui, tenho, né, segurança, então, pros dois ocupantes. Automaticamente ele já tira o terceiro, então é um carro pra quatro pessoas, homologado pra quatro pessoas. E também os dois encostos de cabeça, que são necessários, né, pra quem vai sentado aqui atrás. Então, a vida de quem vai aqui não é muito boa, ok? Esse espaço aqui, na verdade, é um carro totalmente voltado aí pra um casal, que tem um filho pequeno, talvez, pra curtir um pouco a praia e tudo mais. Mas a vida em dupla ali vai ser muito mais legal do que em quatro. Beleza? Uma coisa que ajuda bastante também, eu vou mostrar pra vocês a sair do carro. Vou até pegar essa câmera aqui, velho. É que aqui embaixo, ó, a gente tem um pedal, né, esse pedal é interessante, porque você não precisa ali de uma pessoa fora do carro pra poder abrir pra você. Então, você pisa aqui, ó, e automaticamente o carro vai pra frente. Esse pedalzinho aqui, talvez fique um pouquinho apertado, mas você pisou, empurra o banco e consegue ter uma área aí maior pra você sair do carro. Beleza? Agora eu até coloquei um short aqui de futebol, uma bermuda, porque tá calor pra caramba, mas eu vou dar uma volta, ó, já de cara, já saindo aqui da casa do meu pai, eu já pego uma parte, um trechinho bem, que não tem asfalto, né, ó, e aí a gente já começa a usar o carro da forma que ele mais quer que você use. Essa é a verdade. O que que acontece, galera? O Jimny, ele é um carro muito amado, né, como eu disse no começo da nossa conversa. É um modelo que muita gente é apaixonada, é aqueles carros icônicos, como eu acho que é com o Cinquecento, como eu acho que é com o Up TSI, como eu acho que acontece também com a galera dona dos Mini, normalmente são carros queridos por todos, tirando o Up TSI, né, porque essa galera gosta de deixar os outros meio com raiva, mas enfim, eu sou um dono, então eu posso falar, ok? Mas eu acho que são carros icônicos que a galera acaba gostando, e simplesmente de graça, vê na rua e fala, pô, bonitinho, queria ter um Jimny, pô, queria ter um carro dessa forma, desse jeito, nesse estilo, porque basicamente é um carro muito estiloso, né, primeiramente é um carro muito estiloso, e depois você vê o que que esse carro tem, além de um desenho legal, além de performance, capacidade e tudo mais. No caso do Jimny, e principalmente dessa versão aqui, eu acho que você tem que ter um uso off-road sim, pra ele entrar na sua lista. Primeiro, ou você vai entrar na tropa daquela galera que gosta de fazer, né, off-road, de se encontrar no final de semana, participar do clube do carro, no caso do clube do Jimny, e aí fazer os passeios que a galera costuma fazer, morar na praia, como é o caso do meu pai, pelo menos uma vez ou duas vezes aí no seu dia, pra ir, pra voltar pra casa, você tem que passar por uma parte difícil, pra valer a pena, né, porque realmente, com esse pneu e com esse motor, que no caso aqui é um motor 1.3, de 85 cavalos de potência, e 11.2 kgfm de torque, é um motor que não te entrega potência, então se você tá buscando um motor tubo, com um torque em baixa, isso não vai acontecer galera, tira isso da sua cabeça. É um carro pra você andar tranquilinho na cidade, sem precisar de potência, pra você pegar a estrada então, de viajar, igual foi o caso do meu pai, que saiu de Campo Grande, foi até Brasília e veio até Porto Seguro, é, sofrido, não passava de 100 km por hora, só quando chegava ali, em descidas e difícil de fazer outra passagem, então é um carro que não é pra esse tipo de situação, claro, o carro é teu, você vai viajar, você faz o que você quiser com o carro, mas não é o caso de você fazer uma viagem e procurar desempenho, motorização, torque em baixa, não se trata de um motor turbo, a vibe dele é outra, o intuito pra mim desse carro é pra você se divertir galera, é diversão ao máximo, aqui a gente tem uma tela multimídia, como eu mostrei também, que você pode sincronizar o seu celular, então a partir daí, tá tranquilo. Agora, eu vou entrar aqui numa parte que ela é bem esburacada, pra gente falar um pouco mais, que é o caminho que meu pai acaba fazendo diariamente também, e eu faço também, você tá vendo aí pelas imagens, ó, comecei a balançar bastante, então aqui a gente põe a prova, a suspensão do carro, e também o 4x4 e o 4x2, mas o meu pai nunca ativou, ele não sabia nem por que que ele precisaria usar o 4WD, o famoso 4x4 com reduzida, eu também não vou usar, porque aqui é uma terra abatida com bastante buraco, então quem mais vai trabalhar aqui, nesse caso galera, é a suspensão, eu deixo aqui de segundinha, não preciso nem deixar de primeira, tô sozinho no carro, é claro, se eu tivesse com mais pessoas aqui, eu ia andar mais tranquilo, pra galera não sacudir muito, mas ó, é terra, ó, você tá vendo que não é muito leve, né, então bastante buraco, bastante desnível, mesmo sendo uma terra batida e molhada, né, então ela não é empoeirada, ela não desliza, é simplesmente um fora de estrada, um off-roadzinho com muito buraco, e ele passa por isso aqui todo dia, e é o dia que ele sacramenta ali, pô, eu tenho um Jimny, então passa ali tranquilo, pode chover, pode alagar, pode estar mais seco, que eu vou passar tranquilo, e é o que acontece, eu não vou colocar esse carro aqui em situação extrema, ok, tô fazendo aqui uma avaliação, porque o carro tava ali, e eu queria falar sobre ele, já que a gente fala de bastante, bastante tipo de carro, bastante modelo, então como eu disse, né, você aciona a tração desse carro pelo botão aqui no painel, 2WD pro uso urbano, né, com tração traseira, 4WD com tração, mas nas 4 rodas, e o 4WD que dobra o torque, e aí ele liga a tração 4x4 com reduzida. O câmbio, ele é manual, né, com engates ok, quando eu digo ok é porque ele também não é molenga, mas também não é preciso, como um câmbio da Volkswagen, um câmbio manual da Hyundai, ele tem um encaixe ok, mas não é molenga, não me incomoda o fato, vou botar o óculos aqui novamente, por causa desse só, não me incomoda o fato dele ser manual, né, em relação a suspensão, né galera, que eu tô aqui ó, balangando, e é ela que tá trabalhando nesse trecho aqui mais fora de estrada, os freios são a discos na dianteira e a tambor na traseira também. Outro detalhe que me surpreendeu, porque eu achei que não tivesse, mas o Jimny tem airbags frontais, ok, não tem, não tem laterais, apenas os frontais, normalmente os carros com aspecto off-road assim, eles retiram, né, os airbags, muita gente reclama, o Troller por exemplo, é um carro que não tem airbag, e por conta dessa tremedeira, nessa mexeção, se pega uma trilha, não sabe se bateu ou não, e acaba, né, acionando aí o airbag, mas não, bom que em termos de segurança o Jimny tem os airbags, pelo menos os frontais, ele não tem o controle de tração e nem de estabilidade, ok? Em relação a alguns recursos extras, ele tem quatro protetores nos braços da suspensão, dois protetores também de amortecedores e um amortecedor de direção, a direção do Jimny também é hidráulica, ok, não é suave, igual a uma direção elétrica, mas também não é aquela direção que te enche muito o saco, como uma direção mecânica, ela é um meio termo, só que um meio termo para menos, eu acho que ela poderia ser um pouquinho mais confortável do que ela é, mas nada que atrapalhe, você está na vibe do carro, então pode ficar tranquilo que não vai ser uma reclamação sua, eu acho, né? Em relação ao consumo, galera, a média aqui em Arraial da Ajuda com esse carro, está sendo 9,5, 10 km por litro, né, a gasolina, andando na cidade. Ah, tem um outro detalhe, galera, que eu acho que poderia ser revisto também, é a antena desse carro, eu vejo que às vezes o meu pai, quando entra aqui no carro, ele joga a mão aqui fora, né, do vidro e puxa, porque ela fica bem aqui embaixo, aqui na lateral da cesta que a gente tem aqui em cima, então ele tem que puxar o aramezinho. Podia ter ali uma barbatana de tubarão, né, para ficar discretinho, não precisar erguer tanto, enfim. Beleza, meus amigos? Isso aqui não foi um teste, né, foi só uma apresentação do carro, na verdade. Dei uma voltinha aqui por perto de casa, porque afinal de contas, como eu disse, eu estou de férias, né, mas eu quis aproveitar, porque é um carrinho que eu gosto muito, na atual situação do meu pai, com certeza eu teria o carro. Ele comprou esse modelo em 2019, quando foi para se mudar para cá, né, usou pouquíssimo tempo lá em Campo Grande, onde ele morava, e ele pagou 92 mil reais, 92 mil reais na concessionária. Hoje, você encontra esse modelo entre 20 e 40 mil quilômetros rodados, entre 92 mil e 94 mil reais nos usados ali. Alguns com menos quilometragem, alguns com mais, mas também bem cuidadinhos, eu dei uma procurada, estou até passando alguns aqui na tela que eu vi, ou seja, ainda tenho disposição e praticamente pelo mesmo preço que o meu pai pagou, zero quilômetro na concessionária. Você ainda pode, né, se você gostar do off-road, buscar, como eu comentei aqui, o Jiminy Forest, que é a versão equivalente, que é um verde selva, assim, não um verde mais escuro. E se você quiser chutar o balde e pegar um carro melhorado aí, com uma aparência diferente e com mais equipamentos, eu também já testei o Jiminy Sierra, que é um absurdo, um carro que eu teria tranquilamente na minha garante, que eu acho sensacional, mas aí você vai precisar de um pouquinho mais de dinheiro, de grana no bolso, de poder aquisitivo para comprar o carro, mas é uma compra também no mesmo naipe dessa aqui, para um carro para você se divertir, para você ficar faceiro de ter esse carro na sua garagem, e poder levar ele para qualquer lugar, tendo a certeza que ele vai ultrapassar qualquer obstáculo. Beleza, meus amigos? Vou estacionar o Jiminy aqui para encerrar a nossa matéria. Vamos parar ele aqui, ó, num lugar do lado aqui de casa, que é muito bacana, para vocês verem o que é qualidade de vida. E, ó, sirvo para vocês também, meu pai foi militar aposentado, não tem nada a ver agora o que eu vou falar, mas sempre é bom a gente deixar um recadinho. Foi um militar da Força Aérea, aposentou, e aí decidiu, já que os filhos, né, eu e a minha irmã saímos de casa, eu e hoje moro em Brasília, e a minha irmã enfermeira em Campo Grande, decidiram viver a vida. Então, se mudaram para cá, sempre foram muito conservadores, assim, viveram na mesma casa durante muito tempo, um pouquinho resistente à mudança, mas hoje fizeram a maior mudança da vida deles, eu fiquei muito feliz deles trocarem realmente de vida, e hoje está morando aqui nesse paraíso, que é a Bahia, que é a Arraial da Ajuda. Então, vou terminar a nossa matéria aqui, puxando essa GoPro, porque está fazendo um barulhinho ali, né, por conta da chave que está engatada. Mas termino aqui a nossa matéria com o Suzuki Jiminy Desert, nessa versão que eu gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado. Solzão da Bahia está de rachar aqui atrás de mim, mas um dia muito bonito, está até atorando um som aqui na praia, que está aqui atrás. Vou mostrar para vocês agora. Queria agradecer, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Como eu disse, foi bem improvisado, né, e eu vou acabar aqui, ó, nessa vista aqui. Pela GoPro aqui vai ficar muito longe, mas nós temos uma uma bela vista aqui, ó. Vou acelerar um pouquinho. Olha lá. Olha isso aí, galera. Então, assim, vivam, ok? É com essa imagem aqui que eu me despeço de vocês. Obrigado, deixe seu like, seu comentário, se você curtiu o vídeo, desculpa se faltou alguma informação, deixe aqui nos comentários para a gente poder trocar uma ideia sobre esse carro. E eu vou encerrando aqui nessa paisagem. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Fui! Fui!